O Rio diz para o homem Sucede que a floresta não pode dizer A floresta não anda A selva fica onde está Fica à mercê do homem Por isso é que há quatro séculos O homem vem fazendo da floresta o que bem quer Sempre que pode Com ela e com tudo o que vive nela Dentro dela A floresta entrega o que tem São séculos de doação do que a floresta amazônica Tem de bom para a vida do homem da região E das mais afastadas partes da terra Sobretudo para os homens da Europa E da Outra América Que são ao longo da história da exploração da Amazônia Os que mais se enriqueceram com a nossa floresta Enfim te descobrimos Foi preciso que as águas mais azuis apodrecessem Que os pássaros parassem de cantar Que peixes fabulários se extinguissem E tua pele verde fosse aberta Pelas garras de todas as ganâncias Agredida Violentada A floresta se defende Defende-se antes de tudo Com o seu calor úmido Abafado Com os cipós emaranhados As tonceiras de espinhos As folhas de certas plantas Que provocam queimaduras de brasa As hastes de capim Que cortam como lâminas De repente as árvores e arbustos Parecem mudar de lugar Fechando o caminho por onde o homem passou As folhas e palmas da altura silenciosa Bruscamente se entrelaçam Inaugurando a noite em pleno dia da mata Vamos Vem ver o reino vegetal Entra comigo na espessura úmida A floresta já sabe que chegaste Todos os verdes se movem Querendo saber quem és Vem ver o reino vegetal 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 A CIDADE NO BRASIL